A Formato é uma loja linda pra você deixar a decoração da sua casa um arraso agora pro final do ano, hein? Tem muitas opções de sala de jantar, conjuntos estofados, peças decorativas, tem também tapetes, tecidos, você vai escolher à vontade, ainda as decoradoras dão aquele auxílio, você faz um projeto em três dimensões e aí vai poder visualizar os móveis na sua casa. Olha o preço dessa sala de jantar com oito cadeiras, você pode até escolher a opção também de tamanho dessa mesa com o mesmo preço. Cinco parcelas de R$ 488,00, vidro suspenso, um arraso, hein, gente? É pra deixar a decoração da sua casa completíssima, eles têm cozinhas, breve também, armários embutidos aqui na Formato. Tem muita novidade, o preço facilitado, a qualidade impecável dos móveis. Eu vou mostrar agora um sofá que, aliás, faz um sucesso muito grande, você pode até mudar a posição da Chess, dependendo do espaço que você tiver na sua casa, pode escolher tecido também, tá? Esse aqui com três lugares, mais a Chess, vai sair por cinco parcelas de R$ 375,00 e que conforto nesse estofado. Não perca, é Formato Móveis, Avenida Professor Francisco Morato, 1177, tem a ponta de estoque na Avenida Amazey 669 e você pode pedir informações no telefone 3721-4622. E olha só o setor de tecidos, é Formato Móveis, não perca!